Não te vejo nem te escuto, meu samba está de bruto, eu peço o silêncio de um minuto. Homenagem a história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória, nosso amor cheio de glória, de prazer e de ilusão. Foi vencido e a vitória cabe a tua ingratidão, o teu preto é vaidade, nem se funeral de amor, o meu luto é saudade, e saudade não tem cor. Não te vejo nem te escuto, meu samba está de bruto, eu peço o silêncio de um minuto. Homenagem a história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória. Homenagem a história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória, que me pesa na memória, meu samba está de bruto, eu peço o silêncio de um minuto. Homenagem a história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória.